E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu tenho alguns materiais aqui na minha mesa porque eu tive uma ideia bem legal. A gente vai tentar fazer uma tomada universal controlada por controle remoto. Ou seja, vai ser uma tomada onde a gente pode colocar qualquer eletrodoméstico e a gente vai conseguir ligar ela por um controle remoto. Eu posso controlar, por exemplo, um ventilador, uma lâmpada ou qualquer outro eletrodoméstico que eu consiga conectar aqui nela. Então a gente vai tentar programar e vai tentar construir ela aqui nesse vídeo. Então fica até o final. Ok, então os materiais que eu vou utilizar para construir essa tomada vai ser uma tomada dessas aqui, desse modelo, a gente consegue comprar elas em casa de materiais para construção. São aquelas tipos de tomada que ficam para fora da parede. Vou também estar utilizando uma peça de madeira, que essa peça de madeira vai servir para eu fixar minha tomada aqui e também vai servir para eu fixar todos os meus outros componentes. O meu Arduino, você pode fazer com o Arduino Nano e até ficaria mais legal porque você conseguiria embutir ele aqui dentro. Também vou estar utilizando uma protoboard, uma micro protoboard, que eu vou colocar aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, onde eu vou estar conseguindo fazer todas as minhas junções sem precisar de solda. Em um outro vídeo, eu posso estar fazendo a segunda versão dela, versão Wi-Fi, já para eu embutir na minha parede. Vai ficar bem legal também. Aqui eu também vou estar utilizando minha bateria de 9 volts, que é só para alimentar o meu Arduino. Vou também estar utilizando aqui um sensor infravermelho, que é o sensor que vai receber os dados aqui do meu controle remoto. Além disso, eu vou também estar utilizando aqui um relé e esse relé vai estar me ajudando aqui a ligar e desligar a minha lâmpada quando eu mandar uma informação aqui através desse sensor. E por último, eu vou precisar também de um controle remoto, que esse controle remoto aqui, ele é aqueles controles de televisão, ou seja, quando eu aperto aqui um botão, ele envia uma informação através do LED dele. Bom, para a gente iniciar a nossa montagem aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fixar a nossa tomada e fixar o fio aqui que vai conectar a minha tomada aqui à minha rede. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos desmontar aqui o nosso sistema, vamos pegar o fio que vai ligar da nossa rede, que vai ligar aqui no fase e no neutro, vamos passar aqui por dentro. Vai ficar dessa forma aqui. Uma das pernas do nosso fio vai ter que ir direto aqui no nosso conector. A segunda perna vai ter que ir para o nosso relé, e ele vai ter que ir para o contato normalmente aberto do nosso relé. Então, primeiro eu vou conectar aqui, e depois eu vou conectar esse fio aqui no nosso relé. Agora que a gente já conectou o fio aqui em um dos terminais do nosso conector da tomada, a gente vai conectar aqui nesse terminal central, que é o nosso terminal comum. Agora você vai pegar mais um pedacinho de fio, e vai conectar aqui no terminal normalmente aberto do seu relé. E depois vai conectar aqui no seu outro terminal da tomada. Vamos parafusar primeiro. Depois disso, a gente só vai utilizar alguns jumpers aqui, para passar aqui por baixo, para conseguir conectar no nosso Arduino. Bom, o que eu fiz agora foi conectar o meu relé no meu Arduino. São três pinos aqui, o VCC, o GND e o pino de sinal. Eu passei os três cabos aqui por baixo, para ele ficar mais escondido. Conectei o VCC nos 5V, conectei o GND no GND do meu Arduino, e o pino de sinal eu conectei no Digital 8. Bom, o que a gente vai fazer agora é conectar o meu sensor infravermelho aqui no meu circuito. O meu sensor infravermelho, eu vou conectar primeiro ele em uma protoboard, e na minha protoboard eu vou conectar três fios. O primeiro terminal, o mais à esquerda de vocês, no meu caso vai ser à direita, mas aqui vai ser à esquerda de vocês, que é o primeiro terminal, eu vou ligar no pino digital 11. O pino do meio é o meu GND. Vou conectar aqui no GND do meu Arduino. E o último pino é os 5V. Como eu já conectei aqui nos 5V, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses 5V daqui, e eu vou conectar os dois aqui na protoboard. Vou conectar esse aqui, e esse aqui eu vou conectar nesse ponto aqui. E aí eles vão estar conectados juntos. Agora o que eu vou fazer é organizar isso aqui pra caber aqui dentro, e isso aqui eu vou fixar nessa lateral. Certo. Certo. Tudo montado aqui, toda a minha estrutura. O que eu vou fazer agora é conectar aqui o meu cabo USB no meu computador e enviar o meu código aqui pro meu Arduino, pra ele conseguir interpretar que quando eu apertar o meu controle remoto ele vai acionar a minha tomada. Ou seja, qualquer dispositivo que esteja conectado aqui na minha tomada, ele vai ligar ou desligar. Esse aqui é o código, então eu vou estar deixando ele disponível aí embaixo. Vocês estão vendo aqui que existe uma biblioteca, essa irremote.h. Vocês vão ter que adicionar essa biblioteca, eu vou também deixar ela disponível aí embaixo, e depois você só vai precisar copiar e colar esse código aqui que eu vou deixar disponível também, e enviar pro seu Arduino que já vai começar a funcionar o seu sistema. Mas aí depois você vai precisar fazer uma pequena configuração que eu vou ensinar agora. Vou enviar primeiro aqui o código pro Arduino. Ok, eu já passei o código aqui pro meu Arduino. O que eu vou fazer agora é configurar os botões aqui do meu controle, pra o meu Arduino reconhecer quando eu quero ligar ou desligar. Vou utilizar esses dois botões aqui. Como a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no código, vai em ferramentas, vai aparecer a opção aqui monitor serial. Quando aparecer aqui a opção monitor serial, olha que eu já fiz alguns testes. Eu vou limpar aqui de novo, pra mostrar como fazer do zero. Ferramentas monitor serial. Tá aparecendo aqui o meu monitor serial todo em branco. O que vai acontecer é que quando eu apertar os botões aqui, ó, virado pro meu sensor, ele vai aparecer um valor em hexadecimal, né? No caso eu apertei esse botão aqui, apareceu esse valor aqui em hexadecimal. Se eu apertar o outro botão então, ó, vai aparecer um outro valor. Então, os dois valores que me apareceram foi esse aqui de cima, quando eu apertei o botão vermelho, e esse aqui de baixo, ó, quando eu apertei o botão preto. Então, vou utilizar esses dois valores aqui dentro do meu programa. Como eu vou fazer isso? Eu vou apenas copiar esse primeiro valor aqui, e vou colar ele aqui nessa posição. O outro valor que o meu botão preto gerou, também vou copiar, e vou colocar aqui nessa posição. Assim, quando eu clicar nesse botão, ele vai mandar o sinal alto pro meu relé, e quando eu clicar no outro botão, ele vai se mandar o sinal baixo. Ou seja, ele vai acionar, desligar e ligar a minha lâmpada. No caso, eu tô utilizando aqui com uma lâmpada, que foi um código que eu usei no vídeo passado. Vou deixar ele aqui no card, pra quem quiser ver esse vídeo. No meu caso, agora eu estou utilizando ele pra qualquer eletrodoméstico. Então, vamos ver agora os resultados desse teste. Ok, eu já reenviei aqui o novo código, com os novos valores em hexadecimal, aqui pro meu Arduino. E também já conectei aqui o meu ventilador à minha tomada universal. O que eu vou fazer agora, é controlar o meu ventilador, através desses dois botões aqui. Então, quando eu apertar esse botão, ele vai ligar o meu ventilador. Quando eu apertar o outro, ele vai desligar. O meu ventilador, no caso, ele já vai estar ligado aqui, na velocidade que eu quiser. E aí, eu consigo ligar e desligar ele, através do meu controle remoto. Eu também posso conectar outros eletrodomésticos aqui. O eletrodoméstico que eu quiser, basicamente. Uma lâmpada, por exemplo, ou um carregador de celular. Qualquer coisa que eu quiser. O que minha imaginação permitir, eu posso conectar aqui nessa minha tomada universal. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber como fazer coisas como essa aqui, segue a gente aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa um like aí também, se você gostou desse vídeo. Deu um trabalho bem legal aqui, mas foi muito divertido fazer essa construção aqui. Se você quer fazer algum dele, eu vou deixar tudo disponível aí embaixo. Código, circuito, exemplo. Então, vai estar bem fácil pra você fazer o seu próprio aí. Você pode conectar, utilizar qualquer outro dos botões aqui. E conectar mais relês. E aí, você pode controlar mais coisas ao mesmo tempo. E vai ficar até mais legal. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.